Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal negaram o pedido da empresa Ecovalle. Ela questionava uma decisão do Tribunal de Contas da União que cancelou um contrato de concessão de uma rodovia federal em Santa Catarina. Em 1998, foi firmado por meio de licitação um contrato entre a União e o Estado de Santa Catarina que concedeu a Ecovalle o direito de administrar e explorar a BR-470. Um ano depois, o contrato foi anulado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado por irregularidades na licitação. Em seguida, a suposta fraude foi denunciada ao Ministério do Transporte que assumiu a rodovia até que o Tribunal de Contas emitisse uma decisão sobre a legalidade do contrato. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no sentido de não conceder o pedido. O caso chegou ao Tribunal de Contas da União que, segundo a defesa, não teria chamado o Ministério do Transporte para apresentar os argumentos. Na sessão da primeira turma aqui do STF, o advogado da Ecovalle alegou que a empresa foi vítima de pressão política do novo governo e que o DR não tinha competência para anular o contrato. Ainda de acordo com a defesa, o Tribunal de Contas de Santa Catarina não deu direito de defesa à empresa. Durante a sessão, o Subprocurador-Geral da República explicou que o DR tem prerrogativa para anular o contrato se constatar irregularidades. O relator, ministro Dias Toffoli, entendeu que não cabe a Ecovalle questionar a decisão do Tribunal de Contas e também afirmou que não houve violação do devido processo legal, já que o Ministério do Transporte pediu a remessa dos autos para serem analisados pelo Tribunal de Contas da União. Segundo ministros, também não houve nenhuma ilegalidade e nem abuso de direito por parte dos órgãos. Por unanimidade... Obrigado.